Oh, pega ela de forró, menino! Vai! Comitimos sem parê, tá com nóis! Olha como te manda, vai! Vai, vai, vai! Fui o forró, sacaram o caicó, ninguém botou, no forró, mandou. Fui o forró, sacaram o caicó, ninguém botou, no forró, mandou. Ninguém botou no forró, mandou, ninguém botou, no forró, mandou. Ninguém botou no forró, mandou, ninguém botou. Vai! Fui o forró, mandou, ia ser rock! Fácaro e nascido também, mas só queria dançar, menino! Zé Castenga, cara do tocado, só batava, ninguém botou, ninguém botou, no forró, mandou. Ninguém botou no forró, mandou, ninguém botou, no forró, mandou, ninguém botou. Vai! 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 Vem pra cá, vai! Eita, porra, rosa! Vem pra cá, vai! Eita, porra, rosa! Vem pra cá, vai! Eita, porra! Eita, porra, rosa! Vem pra cá, vai! Eita, porra! Eita, porra! A gente vem pro dia e não tá de vez Com facilidade novo no sertão Acordaram viram e sanguíram da rei A gente vem pro dia e não tá de vez Sorte e banhão no curral Por um leite mais puro Cantar barrendo o muro No nosso pital Coletomar de cebola Banho de açúcar, almoçar E no chupão banhão de doido Pra querer chafar depois A gente pode amar Canal do Baia, papai A gente vem pro dia e não tá de vez Com facilidade novo no sertão Acordaram viram e sanguíram da rei A gente vem pro dia e não tá de vez Sorte e banhão no curral Por um leite mais puro Cantar barrendo o muro No nosso pital Coletomar de cebola Banho de açúcar, almoçar E no chupão banhão de doido Pra querer chafar depois A gente pode amar E no chupão banhão de doido Deixa pra depois A gente pode amar Eu tô botando no tutão Eu tô botando no tutão Sanfoneiro, sanfoneiro Sanfoneiro, puxa o fale Sanfoneiro, puxa o fale O povo tá gostando Eu tô botando no tutão Sanfoneiro, tutando Sanfoneiro, tutando Eu puxo o fale Que o povo tá gostando Tô botando é do tutão Eu tô botando é do tutão Barqueiro batendo bota Mulherada tá gostando Barqueiro batendo bota A mulherada tá gostando Muxo pole, sanfoneiro Que o povo tá gostando, eu tô batando Ai, sanfoneiro, muxo pole O povo tá gostando, eu tô batando É no tutano, batando é no tutano Muxo pole, olha que é sério Eu tô batando, é no tutano, vai Sanfoneiro, muxo pole O povo tá gostando, eu tô batando É no tutano, batando é no tutano Vai, vai, calança Pagaram de forró O som dos paredões Eu tô batando, é no tutano, eu tô batando É no tutano, soneiro, muxo pole Não tá gostando, eu tô batando É no tutano, tutano Isaac Forrozeiro, cachaça Que o povo tá gostando Eu tô batando, é no tutano Eu tô batando, é no tutano Sabeiro batendo, bota A mulherada tá gostando A mulherada tá gostando A mulherada tá gostando Muxo pole, sanfoneiro E o povo E o povo, eu tô batando E o povo, eu tô batando Vai Balança, hein, Guzé Vai, vai Olha a pegada de suíco Olha a batida Olha a pegada de forró E o povo, eu tô batando Obrigado.